Agora vocês dois vão ficar aqui, porque a força policial intergaláctica virá buscá-los. Dentro de instantes vocês estarão presos numa cadeia em Plutão. Bem que minha mãe me avisou, Mob. Bandido sempre se dá mal. Dica. Calha a boca. E o Modoró? Não se preocupe, nós vamos pegá-lo. Correto. Correto. Quietos todos. É ela, vó. Não, é ele. O Modoró. Calha a boca, seres desprecíveis. Eu sou o grande e terrível Modoró. E agora, o Zumbilhum é meu? Como você é fioso, craquelento! Agora, todos vocês serão vendidos como escravos. Todos. Faz conta que já é de noite. Acorda, Ziz. Acorda, está na hora de comer. Que truque é esse bonequinho? Não! A ventania do zumpilho somou-se ao redemoinho do saci e criou um vórtice. Vórtice? Quente, descone. É um turbilhão, um movimento em forma de espiral. Teoricamente capaz de abrir um túnel no tempo e no espaço. Teoricamente. Segundo a lista, Maldoró foi parar numa espécie de limbo. Uma zona neutra, onde ele não vai poder fazer mal a ninguém. Eu não quero mais saber dessa história de extraterrestre. Eles pegaram meu zum zum. Pois então, Emília, eu vou contar uma outra história pra você esquecer o zumbi. Que tal a história do rei Arthur e os cavaleiros da tábola redonda? Tábola é uma palavra que vem do latim tabula e quer dizer mesa. Ah, tá. E vem cá, vó. Por que os cavaleiros do rei Arthur eram chamados de cavaleiros da tábola redonda? Ah, porque eles se reuniam em volta de uma mesa redonda. Ah, tá. Ali não havia cabeceira. Isso significava que eram todos iguais. Conta mais, vó. Ô, dona Vena, criançada, sabugo também. Vamos lá, que o almoço tá servido, gente. Então, depois do almoço, eu começo a contar a história do rei Arthur. O que eu tenho que almoçar? Que eu não tô com fome. Mas eu estou. Bom apetite pra todos. Desculpa. Vai. O pequeno. Já vou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, que lugar é este? Alguém que me diga onde estou? Inglaterra, final do século V da Era Cristã. Quem é você, intruso? Eu? Onde estou? Arthur, um monstro falante. Só pode ser feitiçaria. Com certeza, mais um dos sortilais de sua irmã, Morgana. Não, não, não se trata de feitiçaria, não. Pois então, diga quem é você. E como ousa sentar-se em cima da távula redonda? Perdoa, perdoa, senhor. Não, eu não tive a intenção. Mas... Se essa é a távula redonda, então, senhor... Vossa majestade... É o rei Arthur. Arthur, rei da Inglaterra. Quem poderia adivinhar que um dia estaria diante de Arthur, o lendário criador da ordem dos cavaleiros da távula redonda? Estou muito honrado, majestade. Rainha Guinevere, eu sou o Visconde de Sabugosa. E um criado vivo aos seus majestades. Visconde de Sabugosa. Guinevere. Então, ele também é um norte, Guinevere. E como veio parar aqui? O que fez com Merlin? Eu? Eu sou a Nastácia! Não, não, não. Oh, oh, oh. Pequena criatura. Se me conhece, pode dizer onde estou. Só o que eu sei é que estávamos todos reunidos na biblioteca da Dona Bento. Onde? É, no castelo da rainha Dona Bento. No sítio. No reino do Picapau Amarelo. É de lá onde eu venho, majestade. Picapau Amarelo? Não conheço. Onde fica esse reino? Na galha, na cornoalha ou em castelo? No Brasil. Nós estamos no Brasil. No Brasil. É. Como é que eu vou explicar? É um novo país, em um novo continente, que na sua época o mundo ainda não conhecia. Deixa que eu explico, menina, uma vez. Você veio parar. No futuro. No século XXI. No século XXI? Isso mesmo.